O maior jogador do Brasil antes de Pelé completaria 100 anos ontem. O nome dele? Leônidas da Silva, o diamante negro. O grande diamante negro. Ele foi artiveiro de Copa, o primeiro garoto propaganda do futebol, comentarista aqui na Record e até hoje deixa saudades. Uma história de amor que durou mais de 50 anos. O diamante negro e a joia que trouxe brilho à vida do maior jogador brasileiro antes de Pelé. Uma saudade lembrada no dia em que Leônidas da Silva, o companheiro de Dona Albertina, completaria 100 anos de idade. O que ele poderia dizer? Que bom estar com você. Ô minha princesa querida, que bom que você está aqui. Eu diria para ele, que bom que você está aqui. Você me faz feliz. Leônidas trouxe felicidade a toda uma geração de amantes do futebol das décadas de 30 e 40. Os motivos da admiração estão descritos na biografia Diamante Eterno, escrita pelo jornalista André Ribeiro. Ele era uma mistura de Romário com Edmundo. Genial e genioso. O Brasil ainda não tem a verdadeira dimensão do homem chamado Leônidas da Silva. Porque ele foi um herói brasileiro. Um futebol brasileiro. Ele que abriu todas as portas do que hoje se entende por genialidade do craque brasileiro. Foi esse homem que abriu. Conhecido como o homem borracha pela elasticidade dos dribles e diamante negro pela raríssima habilidade, Leônidas foi o primeiro jogador do Brasil a ser artilheiro de uma Copa do Mundo. Em 1938 fez sete gols e um deles descalço, sem chuteiras. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, uma chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando uma boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Ela não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e aproveitei o lance e fiz o gol. Pioneiro na artilharia do Brasil em Copas, Leônidas foi também o primeiro ídolo do futebol a ser preso no país. Quando jogava pelo Flamengo, cumpriu oito meses de cadeia por falsificar um certificado de reservista do exército. Só que é aquela prisão entre astros, né? No livro tem fotos sensacionais. Ele é ao lado dos caras, dos soldados, com bomba na mão, capa de jornal, com metralhadora. Ele virou a sensação. Até lá, né? Aquela coisa dele ser o maior. E é muito engraçado porque ele tinha privilégio. Ele saía na noite. Isso tem relatos que eu encontrei em jornais de época. Leônidas foi visto no Ciaúni. Pô, mas o cara está preso. Como que isso foi visto em tal bar, né? O impacto na época era o mesmo que imaginar Neymar hoje preso por falsificar um documento. Aliás, o atacante do Barcelona deve muito a Leônidas. Se hoje ganha contratos publicitários milionários, é porque o craque do passado abriu este mercado. Lançou cigarros e ganhou um chocolate com seu apelido. Ele aparece em todas as manchetes. Mas não há um dia no jornal que você não veja o nome do Leônidas. Então era muito interessante você ter uma marca atrelada a um personagem como ele. Leônidas só não foi pioneiro naquilo que o fez mais famoso. Ao contrário do que muita gente pensa, o atacante não foi o inventor da bicicleta. Se eu considerar talvez o homem que difundiu o que fazia com mais constância esses lances, talvez tivesse sido mais feliz. Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta. O lance ficou eternizado na voz do locutor de rádio, Geraldo José de Almeida. Bonde foi o apelido pejorativo que os críticos colocaram no jogador. Leônidas chegava ao São Paulo com o peso dos 28 anos, idade na época considerada alta para um atleta. A estreia do jogador, que não atuava havia um ano, marca até hoje o recorde de público do Pacaembu, 70.281 pagantes. Um deles era o professor José Sebastião. Foi sozinho, com apenas 9 anos de idade, para ver de perto o ídolo dos alvos de figurinha que colecionava. Leônidas não foi bem naquela partida, demorou um tempo para recuperar a boa forma. Mas logo o bonde colocou o São Paulo no trilho das vitórias. O clube recém-formado, considerado pequeno em relação a Corinthians e Palmeiras, venceu cinco campeonatos paulistas na década de 40. Feito o que coloca Leônidas no centro da idolatria são paulina e do reino do futebol. A bicicleta do Leônidas eu aprendi em Bauru por causa dele. A bicicleta do Pelé é do Leônidas. E eu tive a felicidade de fazer alguns gols de bicicleta. Pelé e Leônidas nunca estiveram juntos no campo, mas nem por isso deixaram de se encontrar no futebol. Quando parou de jogar, o diamante negro voltou a vestir a camisa do pioneirismo. Foi o primeiro ex-jogador a se tornar comentarista de futebol. Durante os jogos, ele começou a dar umas alfinetadas no Pelé. E aí Nelson Rodrigues começou a escrever que Leônidas era um despeitado. Existe uma crônica que ele escreve, que ele desanca em cima do Leônidas, dizendo que o Leônidas estava falando tudo isso sobre o Pelé, as críticas que fazia o Pelé, porque ele sabia que ele estava perdendo o reinado dele. E perdeu, né? Eu acho que não é perder, é passar. O reinado que terminava no campo começava no microfone. Leônidas ganhou vários prêmios como melhor comentarista esportivo na rádio e aqui na TV Record. Ele via os jogos e comentava na hora. Como ele tinha sido um grande jogador, então era muito credenciado. O pessoal escutava, porque o Leônidas sabia. O sucesso da voz foi calado por uma doença silenciosa. Durante 30 anos, Leônidas sofreu com Alzheimer. Aos poucos, perdeu a noção de quem era. Foi muito triste pra mim, sabe? Ele se perdia, eu andava procurando na rua onde ele andava. Mas como ele era conhecido, o pessoal sabia onde ele morava. Então trazia o mulher aqui em casa, né? Além de Albertina, o craque teve até o fim da vida a companhia de João Freitas. Amizade começou quando o rapaz foi contratado para tirar o barro das chuteiras de Leônidas. Favor retribuído quando o diamante negro estava internado numa clínica de repouso. Eu chegava lá e eu olhava pra mim, eu já pegava a voz e fazia assim. Brincava com ele, com o pé. Eu tava brincando com meu neto aí. Ele ficava, parece que ele mudava. A bola se despediu de Leônidas da Silva em 24 de janeiro de 2004. Se não tivesse perdido o jogo para a doença, teria completado ontem um século de vida. São Paulo fez uma homenagem ao ídolo. Antes da partida contra o Criciúma, dona Albertina recebeu uma camisa de Luiz Fabiano e uma placa de Rogério Senne. Foi uma grande emoção, um sentimento profundo, pelo merecimento dele e pelo amor que a gente tira, eu pessoalmente. Eu tava te achando. Ai, deixa assim, então morra, meu noivo. Dona Albertina guarda uma série de lembranças do companheiro, peças raras e valiosas, como este prendedor de gravatas e diamantes do São Paulo. Itens que deverão ser organizados no futuro em um memorial. Coleção que só não vai contar com esta peça. Isso aqui foi o seguinte. O padre, filha, falou assim, você fez tanto amigozinho, o que eu vou te dar? Ela falou assim, dá uma coisa que eu posso pôr e não tirar. os caminhos aqui foram. Ela falou assim, mas eu te prometo, a partir de hoje não serve a minha cabeça. Da mesma forma que Leônidas não sairá das nossas, afinal, diamantes são eternos. e aí e aí e aí e aí Tchau.